Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do conceito de justiça do professor John Finnis. O professor John Finnis é um tomista que diz que justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, isto é, ele segue o conceito de justiça de Tomás de Arquivo. Portanto, ele destaca três elementos no conceito de justiça. O primeiro elemento é o débito, isto é, quem faz o que é justiça não faz um favor, dá o que é devido, o que pertence ao outro. O segundo elemento é a intersubjetividade, não se faz justiça ou injustiça para consigo mesmo, mas sempre para com outra pessoa. E o terceiro elemento é a igualdade, o professor John Finnis entende que a justiça se dá nas distribuições e nas trocas de bens e encargos em uma comunidade política. E com isso, eu encerro esse vídeo rápido a respeito do conceito de justiça do professor John Finnis. Um abração e uma boa semana, seus votos do professor Leandro Cordioli.